Bom dia, meu nome é Fátima, faço parte de edição e é um resgate de mal. E hoje a gente veio aqui no profissão da Vila Focão, uma pedida de gasturiana, para resgatar esse gatinho. Que está bastante com o olho inflamado, como você pode perceber. A gente vai levar agora o veterinário e posteriormente daremos uma notícia no Facebook. Por isso eu peço uma grande vez a vocês que contribuam com a sangue, não só para juntar esse gatinho aqui, para juntar os outros gatinhos e outros animais abandonados na rua. Obrigada.